Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com seu bonde Ela é tudo louca, sempre com seu bonde Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Despotiane, Despotiane, Despot, Despot, Despotiane Despotiane, Despotiane, Despot, Despot, Despotiane Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu? Deixa os mano fazer o trabalho, botar as pepeca pra suar Despotiane, Despotiane, Despotiane Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Despotiane, Despotiane, Despotiane Despotiane, 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 Despotiane Não foca nem foca nesse movimento Indefinido, tô com lindão, loucão de voz e amor Não vai te alegrar, tô com cê, bora pica Faz sua puta, sua vadia Não vai te alegrar, tô com cê, bora pica Faz sua puta, sua vadia Não vai te alegrar, tô com cê, bora pica Faz sua puta, sua vadia Não vai te alegrar, tô com cê, bora pica Faz sua puta, sua vadia Eu entupro dando risco a faca Só que eu roubeiro a céu aberto Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com seu bonde Ela é tudo louca, sempre com seu bonde Desput, desput, desputiane Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu? Deixa os mano fazer o trabalho Botar as pepeca pra suar Desfalciane De uma mão ta o copo de pinga na outra tá o I tasty Desput, Desput, Desput o bloco a calma 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 desfalciane desfalciane Luca do quador caca puto não vou não respeita ninguém foca nem foca nesse movimento foca nem foca nesse movimento DJ Vini, tô gak olita qual an the disease Noko te pensa qual, cê bora pica Mas a puta sa vazia Lata no baile do Campo novo Canaleste ao Campo Não vai te arrecada, você bora pica, passa a puta, tá vazia Não vai te arrecada, você bora pica, passa a puta, tá vazia Eu entupidando o resto da faca, só que eu pego a céu aberto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado